E só pra gente fechar então Pra te liberar também A última pergunta é em relação a fitoterápico Quais são os fitoterápicos Que você mais gosta, que você sempre Deixa assim na manga E por que? Cara, eu gosto O meu preferido é o ashwagandha O ashwagandha ele tem Ele diminui bem o cortisol A gente leva uma vida muito estressante hoje em dia E eu já cansei de resolver problemas De pessoas que estão bem estressadas Inclusive que o processo do emagrecimento estava delicado Estava parado, porque a pessoa se estressava Acabava comendo Cortisol muito alto, acaba ficando Então atrapalha alguns processos metabólicos E o ashwagandha em 400, 500 miligramas Tem estudo científico mostrando que a média e longo prazo Ele diminui bem o cortisol Achei que precisava de mais dosagem Não, é uma dosagem em 500 miligramas Já ajuda bastante A L-tirosina também eu acho interessante Faz ali uma síntese bem legal Na parte do humor Na parte da função tiroidiana De volta de 400 miligramas também Tá Eu acho que esses aí, cara São os que eu mais utilizo Praramente eu utilizo outras Só se for algo muito específico Assim Pô, a gente pega um corredor A gente faz uma reposição de minerais Alguma coisa do tipo Um 5-HTP, por exemplo Ele tem ali Ele corre de noite Por exemplo Aí você coloca um 5-HTP de noite Pra poder ajudar na dormida Quando você corre O corpo fica muito agitado O metabolismo aumenta muito E a noite você não consegue dormir Eu corria Nossa É, o triptofano Ele ajuda A oferta de triptofano O 5-HTP é o triptofano absorvível Ele ajuda A fazer essa parte Falando que ele tira a fome também Tira Nunca vi esse efeito, cara Nunca vi esse efeito Pode ser a parte do metabolismo Ficar um pouco mais acelerado Ele dá uma reduzida Mas de fito Fito mesmo O que eu utilizo é a ashwagandha E Também já utilizei ginkgo biloba Com efeito neuroprotetor Ele ajuda É interessante Ginseng também Ajuda o efeito neuroprotetor Mas é algo mais preventivo Sabe? Entendi É tipo Se você for usar a deca Aí eu coloco A deca tem traços neurodegenerativos A gente coloca assim Um pouco de calção Mas assim Nunca vi ninguém ficar retardado de deca Até hoje também Nunca vi Senão os caras das antigas Iam ficar tudo maluquete Deca base Iam ficar tudo Nossa Sim, exato Tem um fito que eu utilizo bem Que não é um fito Que é o CBD Esse aí, cara Eu tenho Trabalhei a noite Muitos anos É fonte natural, pô Não pode ser considerado fito Pode ser considerado fito Talvez, né Não é? Vem da planta, né O CBD é o isolado Da cannabis, né A parte medicinal Então eu não consigo dormir sem, cara Eu não consigo dormir sem Eu tive alguns períodos Que eu tirei e tal Mas no menor sinal De mudança na minha rotina O meu sono fica afetado E o sono muda tudo, né Sono é recuperação Sono é anabolismo Sono é o descanso Sem o sono adequado Você roda Melatonina, você curte? Cara Pra mim não adianta não Não adianta? Pra mim não adianta não Pra mim é CBD Eu já tratei casos de insônia sérios Com CBD, cara Sérios E o CBD Não tem contraindicação É neuroprotetor Eu fui no Paraguai Esses dias A gente tava vendendo bastante CBD lá É bem normal Vem na farmácia 300 conto Tá relativamente no preço Bem interessante O CBD, cara Foi liberado no Brasil Algumas apresentações Mas ainda tem um pouco de THC O THC é a parte alucinógena Eu não acho muito legal, não Entendi Eu não curto Tem gente que curte, beleza Eu não curto Sim E ainda tem um pouco de THC No que foi liberado recentemente no Brasil Então eu acho que o CBD isoladamente Puta Show de bola